Da mesma maneira, formas de controle, formas de regulação, formas de fiscalização pública, tudo o que seja verificar as condições em que são prestados os serviços que têm que estar contratualizados com estas empresas. Por exemplo, nos aeroportos. Aquilo que foi feito na véspera das privatizações dos aeroportos foi precisamente alterar a lei que regulava a forma como os aeroportos devem ser geridos para diminuir o peso dessa legislação e as formas de controle, para garantir que o concessionário, que é a empresa privada, vai poder fazer basicamente o que quiser. Que hoje pode fechar um aeroporto, amanhã pode abrir outro, não tem de dar cavaco sobre isso, que as taxas aeroportuárias podem flutuar como antes não podiam, porque estavam regulamentadas de uma forma muito mais estrita e que agora é muito mais frouxa. Mas, portanto, o rebaixamento das formas de regulação, a quebra das formas de controle público, faz parte do negócio. Só há privatização, a empresa vale tanto mais, o preço pelo qual é vendido é tanto mais alto, quanto maior for a rentabilidade futura do negócio e, portanto, quanto mais baixas forem, quanto mais fracas forem, as formas de garantia de controle, do cumprimento das obrigações de serviço público e do outro. E, portanto, sempre que está presente, sempre que estiver presente uma comissão de controle de privatizações, que seja ativa, que verifique a forma como este processo está a decorrer, que verifique a forma como estas formas de controle estão a ser atacadas, etc., etc., o que acontece? Os clientes, os grupos financeiros, os fundos de capital estrangeiros ou nacionais que se possam interessar na privatização vão começar a dizer, epá, isto está aqui muito vigiado, isto está aqui muito contornado, esta comissão de fiscalização está a... e o preço da privatização vai baixar. Portanto, esse é o problema. A corrupção, ou os espaços que se abrem para a corrupção, fazem parte da natureza do negócio. A privatização é uma fábrica de corrupção. E esse não é um problema ideológico. É uma experiência histórica.